Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Se você deseja isso na sua vida, peça a Ele hoje Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Fazer o coração atendido Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Peça para que o Senhor envia o Seu Espírito sobre nós Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver de novo Trazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia São destino, desce como fogo São destino, desce como fogo Incendeia, incendeia Amém A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.